Fala galera, beleza? O que que tá falando é o Tio Nick? E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Paródio Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui Pra falar de um amigo meu Na verdade não é amigo É um ninime Só me mata no jogo e mostra Muita besteira Ô meu Deus, Antônio O nome Dele é Antônio Antônio Você só fala palavrão Se você estiver vendo esse vídeo É você Contra um Contra um Versos dois Eu e o meu primo Cuidado Vamos lá Tu só fala palavrão É o dia inteiro falando palavrão Na frente dos meus pais Cuidado, Antônio Tu ainda disse que vai chamar os nossos pais Meu pai já trabalhou Pra Polícia Federal Cuidado, Antônio Cuidado, Antônio Cuidado, Antônio Você vai perder Cuidado, Antônio Cuidado, Antônio Cuidado, Antônio Você vai perder Buogy Luang Cuidado, Antônio Cuidado, Antônio Cuidado, Antônio Obrigado.